Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o KK e o Arthur, vamos abrir 9 baús na Arena 8 junto com meu pai Isso aí, vamos abrir os baús e vamos jogar uma batalhinha 2 contra 2 E eu ganhei isso aqui da minha avó Gira aí pra eles verem Como é que é o nome? Spinner Hand Spinner Vamos lá Música Eu vou abrir primeiro, abrindo de prata Vamos ver Aí o 68 de ouro 3 goblins E 8 morteiros Só porcaria É Agora tu escolhe uma pra abrir Acompanha por ali, não esquece Que querido Que querido Devagarinho Um de prata, vamos ver 68 de ouro, mesma coisa do outro 1 a 3 musqueteiras Isto e 10 Gang de goblins é bom, a gente tá usando É no teu deck Eu também tô usando o meu deck Então a gente vai mostrar os decks que a gente tem Vai lá, escolhe mais um Um grátis Grátis Vamos ver Então pegamos Oitenta e seis Uma fornalha Uma fornalha A fornalha é bom E Ó Dez Tá bom, tá bombando os goblins Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Sabia que os goblins Sabia que os goblins eram bandidos? Que nojo Agora vamos abrir mais um baúzinho grátis Grátis Vamos ver se dá a sorte 75 75 De orito A torre de bombas 1 E 9 servos Pocali Vai lá, escolhe mais um pra abrir Tem o da coroa Tem dois de ouro Tem o do clã E o do desafio Da coroa Da coroa Vagadinho pra gente acompanhar tudo Quinhentos e Enfim E cinquenta e dois Cinquenta e dois de ouro Duas gemas Não tá boendo Duas cavaleiras Que eu tô usando no meu deck Sete mosquiteiras Que eu também tô usando E Cinquenta arqueiras E Gelo Gelo Tá Agora Agora vamos abrir um de ouro É um de ouro Vamos ver que vai vim Duzentos e dezessete de ouro Três gigante real Oito morcegos Vinte Vinte gangli de goblins Um bando E Quatro de três mosquiteiras Agora tu escolhe Um do desafio De ouro Ou do clã Outro de ouro Outro de ouro Vamos lá Dois mil e quinze De Waiting De oia... De ouro de ouro De ouro de ouro Três mil Dois bombardeiros Oito goblins E dezenove orqueiras E três magos Agora vamos no desafio 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 do lado Vem oito nesse desafio Vai ter oito Oitocentos Oitenta Cinco morcegos Uma torre de bombas Três areitos de batalha E vinte e nove reinos Valeu pelo dinheiro Agora falta só o do clã Vai lá Clique aí Vamos ver Tem bastante ouro Nossa Mil e seiscentos de ouro Oito mil já 15 gigante real Quinze arqueiras Nove Vinte e sete Horda de servos Oitenta e três bárbaros Cento e um esqueletos E Dois clones Ah E vinte e sete bolas de fogo Achei que ia vir lendário Um dia vem Quer jogar uma partida com o teu deck ou com o meu? Eu só vou mostrar Mostra aí Não, o meu é o quatro Não, mas tem esses aqui O quatro é o que eu uso Esse eu não uso mais Esse aí é o meu deck É o lenhador Aquele raiozinho que eu não lembro o nome É o choque O choque, o balão A valquíria Esqueleto Esqueleto A gang de goblins O mago E a fornalha E o teu deck que tu tá usando Ó Eu tô usando Zap Valkyria Lava haldi Balão Bebê dragão Cavaleiro Cavaleiro Bruxa E o treinador Muito bem Quer jogar uma partida com esse ou com o meu? E mosqueteira Servo A gang de goblins Mago Ahm Valquíria Balão Peca E flecha Isso aí Acho que com esse aqui é melhor, né? Tá, tu que sabe Hoje é tu que vai jogar a partida Não vou nem me meter Vamos ver com quem tu vai jogar Quem é que vai ser teu parceiro De dupla Senta aí Te acomoda E boa sorte Arena lendária É com o Supercell O Supercell já mandou coisa Nossa, eu devia ter mandado do outro lado Vai lá Ajuda ele aí Eu sei Cuidado de estar apanhando O balão foi ele que largou aquele balão Não fui eu O teu balão tá aí ainda? Ai Manda alguém Manda alguém quanto aquilo tem Esmago elétrico ali Mas não vou me meter Mas se quiser eu me ajudar pode? Hum? Se quiser eu me ajudar pode? Então tá Deixa eu carregar aí Que ninguém tá Ninguém tá atacando ainda Nossa, ele tem uma Valquíria level 6 A gente tem que level 7 Deixa eu carregar mais Bota a horda de De voador aqui Lá em cima do 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 bicho tá aturando ali E se ele só tem bicho terrestre Quando eu encher Quando eu encher Tinha que botar o balão Então só com voador Ah, Tesla Ah, sobreviviu Nas flechas Tem flecha também Grave o teu balão Tá desperdiçando um balão aí Isso aí Tomar que o balão aguente Até chegar lá Ele não mandou nada Pra te ajudar também Caraca Ah, não Tem que prestar atenção Nossa, ainda bem que ele jogou Mineiro Tem que tentar destruir Aquela torrezinha de 1200 Então joga O mosqueteiro ali Deixa eu carregar E joga o P.E.K.K.A A P.E.K.A Eles vão se entender Até com a P.E.K.A E vão deixar o Lava Hall De voar até lá Chega mais um pouquinho Aí Ah, aproveita Aproveita que tá cheio de gente ali Tá aqui Aí O da Brinca Botei antes Ah, pelo menos Acho que um Vocês vão levar É Vamos levar Joga as flechas lá Joga as flechas lá Flecha Olha o furgão Ah, pelo menos Uma torre Vocês já empataram o jogo Pelo menos É Só que o Mineiro Tá matando tua torre Bota os voadores Em cima deles Não joga nada Não joga nada Não joga nada Ó Agora que precisava Do Valkyria Bota o P.E.K.A No meio daqueles dois Que tá vindo lá do outro lado Tá vendo o Mago Elétrico E o Coisa Bota a P.E.K.A Em cima deles Deixa que eles se virem Enquanto a tua P.E.K.A Agora Onde tu tá com pouca vida Bota o Mago Contra o Mago Mas tá muito perto Sim Ah, perdeu Ah Não vem esse Mineiro Nossa Senhora Só foi por pouco Perdendo É Paciência Acontece Vamos tentar outra Só mais uma então Tá bom Agora minha vez Ah Pelo menos Uma Corulha Peraí Vamos botar o meu deck É Porque eu não sei jogar Com outro deck Só com o meu Primeiro a gente jogou Com o Supercell E perdemos Vamos ver a segunda É Com quem Com quem será Vamos mandar um Belezinha O Robertinho 2 Robertinho 2 Até manda coisa Lá pra cima A Valkyrie lida Vamos deixar a Valkyrie Vindo aqui por trás Vai esperar algum movimento deles Aqui o Mago pra proteger E o Tronco foi pro lado errado Caramba Tá muito grande Ele tem um bruxo de sombria Vamos proteger a nossa Nossa Ele tem espelho Nossa ele tem espelho Nossa ele tem como Não Esse ele tem espelho Tem espelho e clone Queria que o nosso amigo Agora tem Agora tem Naquela hora Não tinha Jogou Corre Agora sim Os dois juntos Faz um combinho legal Beleza Olha Sem cemitério Beleza Acesse a nossa fúria Agora vamos dar uma protegida aqui Agora a hora da Valkyrie Não aparece no deck Esse aqui é ruim as vezes Tá esperando uma cartinha boa Mas ela não tá longe Vim próximo É o balão Tem que deixar carregar um pouquinho mais Nossa Vai fornalha Trabalha também Trabalha Tem que trabalhar Beleza Tem flecha Tchau Nossa Custei esse vida Vamos lá Agora tenta Faz uma Faz uma Eu sabia que eles iam conseguir destruir O mago aqui tem que chegar um pouquinho mais atrás Mais antecipado Pra poder proteger a pele Vai peca Beleza Vai peca Dá duas pancadas que tu mata eles Beleza Vamos dar uma protegida aqui A gente ainda tá É grande É só bagulho obedecer a gente um pouquinho também O jogo fica bugado Daí a gente se dá mal Vai lá Vai lá gangue Vamos lá Vamos lá Agora Vamos fazer ele se defender também Não é só a gente Vamos largar o balão ali O lenhador desse lado aqui Beleza A arqueirinha dele protegeu bem Vai 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 Se matar o lenhador é negócio pra gente 1400 saindo 1400 saindo Tá vindo a peca Tem duas peca vindo Ah tá complicado Tá ruim de defender Vai cabelinhas Esqueleto É isso Sanga gong Joga Valkyrie Já era É muita gente É muita gente É muita gente Nossa Se tu Jogasse o relâmpago Gostei A gente ia ganhar Não ganha O relâmpago Tira só 300 Vamos dar um belezinha aqui Foi duas boas partidas Perdemos as duas Mas foi boa Ó Agora o Arthur vai dar mais uma demonstração Do hand spinner dele Vai lá Cê não deixa que aí Ó Vamos ver se tu consegue deixar ele girando Até a gente terminar E não se esquece pessoal De se inscrever E deixar aquele likezinho no canal né Aham E tchau tchau Então pessoal Continuando aqui a indicação Dos nossos canais parceiros Temos aqui o nosso brother Do Espírito Nerd Certo pessoal Tem o contatinho do e-mail dele aqui E o link também do canal Vai tá na descrição do vídeo Se não tiver me cobram Que eu coloco depois Que as vezes eu esqueço Ele é parceirão Ele trabalha com unboxings Ele também faz gameplay Comprou vários itenzinhos Esse aqui é um multicarger Multicarregador De 10 portas USB Eles controle Pra que tu encaixa no celular Que vira a TV Box Certo pessoal É bem legal também Assiste grid Paddings Certo É bem legal Se inscreva no canal dele Ele é muito parceirão Nosso Espírito Nerd Certo pessoal Próximo parceiro Que eu tô indicando pra vocês aqui É o Uramesh Play Certo pessoal Crash Band Qual que é a era Dos bons tempos Estão voltando GTA 5 Game de terror Aqui Sombras Mordor Certo Se inscreva no canal dele Ele é bem top Ele é parceirão Eu vou abrir a página dos vídeos Pra poder ver O layout Tudo completo That for Death Game do Justiceiro Certo pessoal Tem bastante coisa maneira Se inscreva no canal do Uramesh E ativem o sininho Muito importante Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É a Hora dos Nerds Certo pessoal Esse aqui é o canal De Gameplays Indicações e Vlogs Do casal aqui São muito legais Se inscrevam São bem simpáticos São parceirões Vamos ajudar ele A chegar nos 300 200, 300 inscritos Rapidão No Hora dos Nerds Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É o How Games Brasil Certo pessoal 225 inscritos Vamos ajudar a chegar nos Nos 300 Rapidão Certo Aqui pelas playlists Você já pode ver Critical Ops MotoGP Goods of Rome Guns of Boom Lara Croft O Chaves Kart Que é muito legal Injustice Paladin Certo pessoal Pode ver que é só É um jogo top É um jogo modernão Mas também é um jogo bacana Se inscreva no canal dele Vamos ajudar A crescer rapidão Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É o Lelão Plays Certo pessoal Bastante gamezinho Youtubers Live Que é bem legal For Honor Diablo 3 Unboxings Nerd ao Cubo Eu adoro esse Nerd ao Cubo Um dia eu vou conseguir Um desses Diablo 3 E novamente Que é a série Que ele está continuando Tá bem legal Se inscreva no canal dele Já passou da marca Dos 1400 Acho que é uns 1500 Rapidão No Lelão Plays Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês Aqui É o Maverick BR Games Certo pessoal O cara é brother Parceirão Jogo top Phantasy Star 2 Ele fez na live Que é muito legal Doom 3 Paladins O Golden Axie O classicão Certo pessoal Se inscreva no canal dele Ele é bem legal Diablo 3 Lego Star Wars Muito top Se inscreva Não dá aquela força Vamos ajudar a chegar nos 200 300 inscritos Rapidão O Maverick BR Games Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É o Arcade Cast Pessoal 260 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 300 400 Rapidão Só Game Impala Game Bala Haha Na época eu vou Mega Man X4 Metal Slug White Guns Certo pessoal Top 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 Não deixe de deixar aquele likezinho Esperto Se inscrever no canal do Arcade Cast Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Burgess FPS Que é First Pass Sei lá o que é Se inscreva no canal dele 167 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 200 300 Rapidão Ele faz aqui Um Motovlog Dentro do GTA San Andres É muito legal Esse Rings É um jogo de escolhas Tu vai fazendo as perguntas Vai dizendo sim Não É um RPG de cartas Vamos supor Tu sempre fazia as perguntas As respostas adequadas Vai aumentando o teu tempo de reinado É bem legal Se inscreva no canal dele Deixe aquele like E Burgess FPS E por fim Mas não menos importante Temos o Jefferson Games Certo pessoal Quase nos 300 inscritos A essa hora já deve ter chegado GTA V Bombando Rocket League Carros 2 O carro Sou fã do McQueen Country Strike Certo pessoal Se inscrevam no canal dele É muito legal Todos aqui são parcerões Deixem aquele like Se inscrevam Ative o sininho E até a próxima Tchau 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 Tchau